Aqui coloquei o DVD da Matrix, está carregando, estou fazendo a leitura, antes de enviar estou filmando para ver o funcionamento do produto, ele está ligado direto na fonte, eu não sei como é que está esse carregador de bateria, porque ele está parado há um tempo, eu não mexi, então eu teria que ver, fazer um teste, o CD já entrou, já está fazendo a leitura normal, é assim, eu comprei e deixei ele parado, usei duas, três vezes e não usei mais, mas está funcionando certinho, está lendo, CD original, procura usar DVD original, sempre é importante isso, qualquer aparelho, evite usar sempre produtos piratas, não é legal, porque você acaba danificando a leitura do canhão ótico do DVD, a luzinha verde acesa, ok, ele está direto na fonte, o som, tudo certinho, o plástico original ainda está aqui, o plástico original, o plástico original, está tudo certinho, o plástico original, o plástico original, eu acho que eu recomendo você colocar aí, eu não vou mexer nessa parte, está bom, mas está tudo certinho, vamos fazer o comando aqui, o cursor indo para cima, indo para baixo, certinho, está vendo, ok, vou dar um stop aqui, para você ver, e vou dar um eject, para ver o que é, ok, olha lá, tranquilo? Obrigado pela compra, desejo um ótimo final de ano para o senhor e para a família.